O independente é a força que for, ele é o, ele é o O independente é a força que for, levanta de bancada Não vale a minha citar, não tem medo de morrer Na borrada separada, do ponto Pereira, na Milano que errou O independente é a força que for, ele é o, ele é o O independente é a força que for, ele é o, ele é o O independente é a força que for, ele é o, ele é o, ele é o O independente é a força que for, ele é o, ele é o